Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu começo mais um vlog do meu dia pra vocês. Na verdade, o vlog é meia-noite, né? Agora começou a noite, né? Não esqueceu porque hoje tá esquecendo... Hoje não, né? Esse dia tá esquecendo bem tarde, mas já são seis e meia. Então, se você gosta de tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. Agora já vou começar o quê? Comendo, entendeu? Eu vou querer esse aqui, olha. É um bolo de pote de ninho com brigadeiro de Nutella. Eu amo. Minha mãe sempre vai de lá, ela dá pra ver. E aí, ele tá aqui, olha, gente. Dá oi. Gente, esse eu pedi uma dela nova da Minnie. Gostou? É bonito? Ela tá aprovando, eu perguntei se ela gostou. Enfim, aí peguei aqui uma colherzinha agora. Vou comer o meu bolo. Hoje minha namorada não tá comigo, sei que vocês vão perguntar. Mas a minha amante... Brincadeira. A minha mulher amiga tá comigo. Tá mandando aqui em casa mesmo. Minha mãe tá aqui, dá oi, mãe. Tão literalmente mandando aqui em casa. Gente, o Eric e ele não batendo o Eric. E meu pai tá aqui. Oi, gente. Oi. Agora eu vou comer meu bolo. Gente, tô comendo bolo e a Amanda tá comendo pavê. De ninho com Nutella. Já comi, meu pai. Já comi, no caso. E eu tô comendo meu bolinho. A gente vai na prisão do condomínio, gente, que hoje fica aberto até às oito horas da noite. A Amanda não quer ir, mas eu quero. A gente vai, porque ela falou pra mim que ia. E palavras de escoteiro é palavras de escopeta. A piscina. Tem a piscininha? Tem que pedir pra mamãe. Né, mamãe? Pede pra mamãe. Gente, eu e a Amanda, a gente surtou. A gente não ia mais pra piscina. A gente recebeu que a gente ia pra academia. E é isso. É a primeira vez que eu vou numa academia na minha vida. Eu coloquei esse top aqui, esse shortinho que eu comprei pra malhar. E vou colocar um tênis que eu comprei pra malhar da Adidas. Que eu fiquei emocionada. Eu comprei, a gente fez a festa na Adidas. Tava cheio de coisa na promoção. Entendeu? Eu tava emocionada. Comprei esse shortinho. Vou mostrar pra vocês no espelho. Olha, gente, meu look de academia são os looks da Amanda. Tá escolhendo ainda. Enfim. Aí eu peguei esse top aqui que eu achei no meu armário. Eu achei que eu não tinha. Porque, sinceramente, o top da Adidas tava muito caro. A moça tava falando pra eu comprar um de R$230,00. Eu fiquei, sabe? Não ia comprar. Não pago R$230,00 num top nem ferrando. Aí o top da Adidas tava muito caro. Tipo, R$180,00 e tudo mais. Eu comprei um da Nike que tava R$80,00. Tava R$90,00 ou R$80,00, amiga? Acho que era R$90,00. R$90,00. Aí, ok, um preço sucessível. Mas mais que isso. Não. Aí eu vou esperar o top da Adidas entrar em promoção pra eu comprar. Enquanto isso, eu achei esse preto aqui. Tipo, ele é de academia mesmo. Eu acho que eu comprei na Renner ele há um tempo. Aí esse aqui de academia. E esse shortinho da Adidas. Eu vou colocar um tênis meu da Adidas. Roxinho. Que eu comprei também. Ele tava em promoção. Paguei R$100,00 e pouco no tênis. Tava muito barato. Tava, tipo, R$300,00 e pouco. Tava, tipo, R$380,00 por R$180,00. Eu comprei, obviamente. Aí é isso. Vou colocar o tênis e vou mostrar pra vocês. Depois que a Amanda se arrumar também. Gente, olha. Prendi meu cabelo. Pela primeira vez eu me gosto de, tipo, cabelo preso. Pela primeira vez não, mas são raras as vezes. Prendi meu cabelo. Tô com o meu lookinho todo. Olha, gente, meu tênizinho. Vou mostrar pra vocês. Esse é meu tênis. Olha, gente, academia. Eu não sei qual é o modelo dele, não. Mas ele é esse roxinho assim. Ele é muito confortável. Tô esperando a Amanda, que ela tá meia hora fazendo um rabo de cavalo. Olha, gente. A Amanda tá aqui em casa e ela não sabia que ia pra academia, né? Aí a roupa de academia dela, eu peguei essa blusa que é minha. Tipo, ela é a modelinha em dry fit. Aí esse short aqui da minha mãe e o tênis que ela vai colocar aqui é meu. É meu, não. Não cabe em mim, no caso. Não cabe nela, mas era dela. Agora é meu, porque, né, roubei. Mas tá direitinho, ó, deu no meu pezinho. Ah, tá doido, ela tem uns roxinhos com rosa. Eu tô combinando. Deixa ver como eu tô. O que que é isso? Tá gatinho, Alex. Pai, o que que você tá achando da vida fitness que eu vou entrar? Fala. Basta saber se vai entrar, né? Vou entrar, sim. Inclusive, gente, tô pegando aqui a minha garrafinha que eu vou encher de água. Vou beber água que nem uma porca. Tô comendo pão integral, olha. Com atum. Então eu vou beber água que nem uma porca. Só tinha que arranjar uma outra garrafa pra Amanda. Amanda, vem arranjar tua garrafa aqui. Descansa ou não? Sem descanso. Sem descanso, sem descanso. O que que você quer? Arruma uma garrafa pra tu aí, velho. Onde é que tem? Gente, assim, não dá, tá vendo? A gente tá saindo pra academia. Olha só, mas é garrafinho. E a Amanda tá pensando em comer já. Assim não dá. Mentira, gente, foi assim. A gente tava na cozinha. É, foi assim. A gente tava na cozinha, encher a nossa garrafinha de água, inclusive, hidrato e seco. Por favor. Por favor. E aí, tava mostrando os pão de queijo. Gente, eu mandei a ver o pão de queijo. Mas eu falei, caraca, olha o cheiro do pão de queijo. Mas eu não queria o pão de queijo comigo. Ah, não. Não queria, não. Eu não. Eu vou filmar a gente quando chegar na academia e mostrar a Amanda vai comendo. Gente, a gente já tá aqui. Só que a Amanda tá com vergonha também. Aí está na esteira. Eu tô a 7 minutos, tô quase morrendo. É porque o pão veio um pouquinho. Foi sem querer, ó. Tem um botão de suérico. Enfim. A gente quer fazer meia hora. Não sei se eu vou aguentar. A gente colocou na velocidade 2,5. Tava... É, tava num... Mas a gente vai aumentando aos pouquinhos. Olha ela. Oi, gente, gente. Como vocês estão me explorando. Olha isso. Olha, muito mais. Eu tô morrendo. Olha, gente. Gente, dá isso já. Tá lindo. Gente, só mais 5 minutos. A gente falou que ia fazer meia hora de esteira e meia hora de bicicleta. Gente, olha. 30 minutos. A gente vai em 6 quilômetros por 10, por 10 minutos. Bate. Você tá louca. Minha perninha também. É isso. Antes de eu ir pra... Pra bicicleta, eu vou respirar um pouco. Porque, meu Deus. Gente, tô falando muito. Agora eu vim pra bicicleta. Mãidinha, tá nisso aqui. Eu não sei o que é. Eu faço 15 dias. Se você faz 15 dias, a gente troca. Tá. Tá? Olha, gente. Tô virando fitness. A minha é essa. E a da mãidinha, aquela ali, ó. Gente, acabei a bicicleta. Agora eu vou fazer a troca de aparelho. Surpreendi que eu não sei qual é o nome, entendeu? Mas tudo bem. A Mãe tá tomando água. Também vou tomar a minha vida. Gente, olha isso. Não dá pra ver direito. Mas eu tô malhando muito. Olha isso. Olha. Gente, dá uma preguiça. Porque juro, parece que eu tô escalando. A barriga toda dói. Gente, descansamos muito rápido, eu juro. Mas se não dá. Gente, acabei. A mãezinha tá aqui. Acabamos. 30 minutos de esteira, 15 minutos de estela. 15 minutos de estela. O negócio que eu já esqueci o nome. O meu instrutor já falou. O personal já falou e eu já esqueci. É isso. Agora eu preciso comer real. Olha isso, gente. Eu tô uma porca. Meu Deus. Gente, eu tô andando no automático. Eu saí da esteira assim, ó. Eu saí da esteira assim. A minha perna tá doendo muito. A minha também. Inclusive, quero sentar. Uh! É isso, gente. Pro primeiro dia, nada mal. Mas a mãe a gente volta. Gente, não aguentei. Cheguei da academia, fui tomar meu banho logo. A mamãe tá tomando banho. Deve pra escutar. Vou pentear meu cabelo agora. E vou descer. A mamãe já tava falando com ela. Enfim, vou pentear meu cabelo agora, gente. E é isso. Botei uma blusinha, um shortinho. Pra ficar em casa mesmo. E é isso. A mamãe tá tomando banho. Que eu tenho amiga cheirosa. Não importa. Graças a Deus. E é isso. Tomei um banho geladão. Foi muito bom. Porque eu tava soando muito. Olha, se o personal fez isso, ele não vai fazer a nossa série, não. Júlio. Vai desistir de fazer a nossa série. Gente, eu tô indo na academia. E olha o que a gente já comi agora. Pizza! Ai, ai. Academia é pra quê? Gente, peguei essa pizza aqui. Ela é de lombo canadense. A mandinha de calabresa. Essa que você não paga. Ela que tá comendo também, é? Tá gostando, Helena? Minha mãe também tá cortando. Mas pra Eleninha e pro Quinquim. É isso. Vou comer. Gente, juro. Tô cansaderma. Academia. Depois eu comi. Fiquei mais cansada ainda. A mãe não tava no batalho. E é isso. Tô cansadona. A gente tá de vanho. As duas. Ela roubou a blusa daqui e perdeu-me. Eu ia ver o crime dela. Tô com saudade, gente. Ah, e é isso. Entendeu? Bebam água. Não tem que beber água. Mal a vez. Bebam água. Vamos fazer em papá. Dormi duas vezes. Quem perdeu, tem que pegar uma pra outra. Vai. Impa. Tá. Velocinho já. Você esperou. Eu esperei nada, Amanda. Melhor de três. Ah, Amanda, não esperei. Melhor de três. Melhor de três. Amanda, não esperei. Melhor de três. Amanda, não esperei. Tá bom. Melhor de três. Melhor de você. Impa. Pá. Ganhei de novo, Amanda. Vai. Ai, que saco. Melhor de cima. Vai, não. Amanda, pega a gaga pra mim. Eu ganhei já. Vai logo, Amanda. Gente, ela rouba muito. Ela rouba muito. Por que você não ganha água? Porque você não toma esse copo inteiro. Gente, que absurdo, Ju. Tô mentindo? Ah, meu confio da fã não chegou. Isso que eu falei, gente. Eu já dormi duas vezes sem esse confio e hoje é muito bom, cara. Olha se você deita e não dá, amiga. Não dá de levantar, porque é tipo assim. Ele sim acomoda, sabe, no seu corpo. É muito bom. Ai, olha isso. Quero sair daqui nunca. Ó. Eu dormi de manhã. Olha. Vacinação de idosos no Rio de Janeiro, gente. Da Coronavac. Agora eu até gosto de assistir o jornal. Me sentindo uma velha. Gente. Sabe aquelas trancinhas que você sempre pergunta onde eu faço? Vou fazer elas agora. No caso, não eu. Minha mãe vai fazer. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Você vai falar. Ah, gente, você faz onde? Gente, eu faço com a minha mãe. Porque eu não conheço nenhum lugar assim que faça. Então... Me conta. É que tá falante, entendeu? Me recomendem lugares que vocês fazem. É de vocês. Porque minha mãe tem muita vontade de fazer. Mas eu acho que ela não consegue fazer nada, né, mãe? Minha mãe queria fazer algumas trancinhas. E a Helena tá fazendo o carro. Gostoso, né, Helena? E a Amanda tá no lugar dela. De lei. Gente, isso é um período da minha vida que eu fico muito sensível. Então eu tô dando uma pausa. Porque só Jesus na casa. Eu tava gritando de dor. Porque eu tenho que puxar, sabe? E eu sou muito dramática. Meu corpo é o cabelo sensível. E eu estou numa fase... Oi? Minha mãe! Minha mãe! Oi! Olha. Aí eu tenho que fazer mais dor. Olha a mãozinha. No meu corpo, como sempre. A Helena... A Helena também tá fazendo. Ela faz com a maior tranquilidade. Queria. Acabei de fazer as trancinhas, gente. Mas já tô vindo dormir. Porque tá tarde. Já são 2h18. E eu tô com soninho hoje. Ó. Essa parte aqui eu vou ajeitar amanhã. Eu tô fazendo pra uma coisinha. Entendeu? Especial. E claro, pra tirar foto pra vocês também. Mas enfim. As trancinhas ficaram assim, olha. Ficaram muito lindas. Uh... Eu amei demais. Entendeu? E é isso, gente. Ai, tô emocionada. As trancinhas ficaram assim. Agora eu vou mimir. Espero que tenham gostado do meu vlog. É... O vlog que eu virei fitness, né? Ou pelo menos tentei. Depois de comer uma pizza. Enfim. É isso. Deixa o like se você gostou. Seja aqui embaixo no canal. Amanda não tá encerrando o vídeo comigo. Porque ela tá no banheiro. Porque ela tá na hora de tomar no banho. Dá oi, Amanda. Oi, gente. Na verdade, tchau. E agora? É isso. Seja a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Um beijão e... Tchau, tchau. Beijo. Um beijão.